E aqui no hotel onde o Cruzeiro tá concentrado, uma presença ilustre, já vestiu a camisa 5 estrelas, tá aqui Carlinhos Bala, esse sabia também o caminho do gol, hein Bala? É um prazer voltar aqui, né? Sempre bom rever os amigos, principalmente o Cruzeiro, torcendo pra essa evolução do Cruzeiro, pra ele voltar pra um lugar que ele nunca deveria ter saído, que é a primeira divisão. Como é que tá agora o Carlinhos Bala? Tá fazendo o que? Já tá até com adesivo aí de proteção na canela aí, mas agora é só pelado. É, não, a gente bate umas peladinhas, né? E aí a gente termina sentindo umas dores, mas nada de mais. Não, a gente tem dado continuidade na nossa vida, né? A gente já tem aí 42 anos, o que a gente já tinha de fazer no futebol a gente já fez. Ter felicidade, ter uma honra vestir essa camisa do Cruzeiro, mas enquanto agora a gente continua com o projeto de criança, né? Tirando crianças carentes das favelas pra que elas não se envolvam em criminalidade nem uso de droga. Tem saudade desse tempo de jogador de futebol, com certeza, contando essas lembranças aí do seu tempo lá em Belo Horizonte. Foi uma boa época da sua vida, né, Carlinhos? Foi, foi, foi boa, mas ali já faz parte do passado, né? Agora a gente não pode tá se apegando ao passado, temos que viver sempre o presente. Foi bom, já passou, o que a gente já conquistou foi tudo da vontade de Deus. Não sinto falta não, porque o que Deus me deu foi muito bom, né? Hoje eu dependo e vivo daquilo que Deus me deu, eu exufruí bastante, né? Aqueles momentos que a gente teve no futebol foi maravilhoso, principalmente vestir a camisa do Cruzeiro, né? Isso foi maravilhoso e sempre que a gente pode ir em Belo Horizonte é bem recebido, né? Porque foi uma passagem curta, mas foi uma passagem boa, né? Fizemos amigos, vestimos uma camisa e honramos a camisa do Cruzeiro, né? E afinal, quem não veste essa camisa é sempre respeitado. E tá mexendo com projetos sociais aqui, conta um pouquinho do que tem feito por aqui no Recife. É, tem, né? A gente somos daqui de Recife, né? E aí a gente tem, a gente montou esse projeto aí ano passado, né? Como é que chama? É, o projeto CB11, né? É um projeto que a gente pega, buscar menino nas favelas, na comunidade, onde aqueles meninos tem o sonho de ser jogador de futebol, mas não tem condições financeiras de pagar uma escolinha. E ali a gente prepara esse menino, né? É, tudo que a gente viveu, né? Como não tinha condições de ser jogador de futebol, né? Então a gente passa pra ele a experiência do futebol e viver mesmo no meio da favela, mas pelo menos sendo cidadão, né? E eu vivi no meio da favela, né? Mesmo que não desse pro futebol, mas eu aprendi a ser um cidadão. Então, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de ser jogador de futebol e aprendi a ser um cidadão, né? Então eu passo pra ele sempre isso, que a gente mesmo convivendo no meio da favela, a gente tem como ser um cidadão e ser um homem, mesmo a gente não sendo jogador de futebol, mas que a gente possa seguir outros caminhos, sem ser o mundo da droga ou o mundo do crime. Ronaldo, agora assumindo o Cruzeiro, tem uma perspectiva diferente? Como é que você, de longe, viu essa chegada do fenômeno pra ser aí o dono da safra do Cruzeiro? vai já, gente.